MC Dani Qual que fica, bebê? E aí, MC? Ela já tem como a de enganar E já fez muito cara se humilhar Quando ela não consegue superar E não esquece aquela sentada Que ela tem, que ninguém mais faz como ela Te conquistar e te iludir é o hobby dela Te fazer pegador virar o ceguela Eu sou batida mesmo e faço gostoso Se eu citar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu penso gostoso Se tu se apaixonar, vai ter que engolir o choro Eu sou batida mesmo e faço gostoso Se eu citar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu penso gostoso Se tu se apaixonar, vai ter que engolir o choro É certo, eu soube, eu deixo gostoso Se tu se apaixonar, vai ter que engolir o choro É o Joe amplificado É o Joe amplificado Ela já tem como a de enganar E já fez muito cara se humilhar Quando ela não consegue superar E não esquece aquela sentada E ela tem que ninguém mais, mais como ela Te conquistar e te lutar, eu morro em dela Te fazer pegador, virar um cego ela Eu sou badida mesmo e faço gostoso Se eu citar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu deixo gostoso Se tu se apaixonar, vai ter que engolir o choro Eu sou badida mesmo e faço gostoso Se eu citar uma vez, tu vai querer de novo Eu certo, eu subo, eu deixo gostoso Se tu se apaixonar, vai ter que engolir o choro Eu certo, eu subo, eu deixo gostoso Se tu se apaixonar, vai ter que engolir o choro É o Joe amplificado É o Joe amplificado É o Joe amplificado A, C, D, E, 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 E